A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, atual senadora e candidata à vice-presidência nas eleições de outubro, participou nesta segunda-feira da segunda audiência do julgamento em que é acusada de formação de quadrilha e fraude na concessão de obras públicas durante seu mandato. A atual senadora chegou ao Tribunal Federal de Buenos Aires às 9h15 da manhã. Até o momento, se especulava se Cristina assistiria à nova audiência, já que na sexta-feira o tribunal encarregado do caso autorizou a não comparecer às primeiras sessões. A viúva do também ex-presidente Néstor Kirchner se sentou com seu advogado Carlos Beraldi na última fila, longe dos outros acusados. Entre eles estão o empresário Lázaro Baez, o ex-ministro de Planejamento Federal, Rúlio De Vido e o ex-secretário de Obras Públicas, José López, todos acompanhados de suas respectivas defesas. Cristina Kirchner, que em 18 de maio anunciou sua candidatura à vice-presidência da Argentina, é acusada de ter promovido direcionamentos na concessão de obras públicas na província de Santa Cruz, onde nasceu e fez carreira política a favor das empresas de Lázaro Baez, ex-colaborador e amigo do casal Kirchner. Obrigado. 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 Obrigado.